E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso modo carreira jogador com o nosso Matheus Jr. E hoje a gente vai descobrir se a gente vai conseguir sair do Real Madrid ou não e o que vai acontecer, certo? Vocês provavelmente já sabem, né? Se eu tiver saído, vocês tão entrando nesse vídeo porque eu saí. Mas eu, eu não sei ainda. Eu vou começar a gravar agora. Tudo é uma experiência nova pra mim. Então vamos lá, vamos descobrir o que vai acontecer agora. Vamos que vamos. Bom, o negócio é o seguinte. A gente tá aqui em cima desse jogo contra o Leipzig e a gente vai ter jogo contra o Liverpool também. Isso aí tudo é amistoso. Vai ter a Arsenal e um provável jogo aqui da UEFA Super Cup contra a Inter de Milão. Seria uma lei do ex, né? Então vamos ver. Vamos ver se chega alguma proposta aí entre esses jogos. E ver o que a gente vai fazer. Bom, ó, o Martínez continua lá no Leipzig. A gente jogou junto no, na Inter. E aí quando eu fui pro Bayern, ele foi pro Leipzig também. E bom, é isso, né? Tem muito o que falar não, né? Eu achei que o Courtois ia se aposentar essa temporada. Não se aposentou, tá aí mais uma temporada jogando. E vamos que vamos. Sem blá blá blá, sem, sem pipipipopopó. E você vai deixando seu like aí, irmão. Vamos? Deixando like? É lógico. Vai se inscrevendo no canal. Ativando o sininho da notificação pra você não perder os próximos episódios. Tá chegando o FIFA 24, hein, rapaziada? Logo mesmo vai estar saindo um vídeo aí no canal. Testando as novidades. Vendo como é que tá, o que que tá rolando. E pipipipopopó. E todas essas palhaçadas aí. Então, se você quiser acompanhar todas as paradas, vem com nós. O que mais você quer falar? Faça no mínimo um gol de fora da área, 7, 2, sininho da notificação no gol. Tá mais fácil de eu fazer essa daqui do que essa daqui. Porque sempre quando eu tenho uma meta dessa, o goleiro vira o maior brabo do mundo. Nesse torneio de pré-temporada, irmão, ninguém liga. Né? Sabe qual é a real? Eu só tô jogando nesse torneio de pré-temporada por um motivo. Pra mim conseguir me aparecer pros outros. Pros outros times olhar pra mim e falar assim, nossa, que maluco brabo. É aquele negócio, não que eu precise. Eu não preciso de marketing mais. Eu já fiz meu nome. Eu sou o melhor do mundo. Campeão de Copa do Mundo. Campeão de Champions. Eu sou o cara. Artilheiro, muitos gols. Tudo. Meu Deus. Mas o coitado do Cortuato tem que fazer mágica aqui. A minha zaga não ganha um. Opa. Bora. Bora. Botou na frente e é tchau. Vixe. Vamos, Vinícius. Corre, Vinícius. Opa. Boa. Joguei muito agora. Olha que goleiro safado. Que sacana. Toma. Deixa eu defender essa daí agora então, canalha. Defenda essa daí agora. Toma. Vamos. Está aí a repetição para você, Cláudio Coutinho, o grande técnico do Flamengo, dizia. É a teia de aranha. Marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. O nome desse goleiro aí me lembrou uma parada. Comentaram, comentaram aqui no YouTube. Achei que isso nunca ia chegar aqui no YouTube. Comentaram assim. Tudo está parecendo o Brenos. Eu já ando sofrendo com isso no Chiquité. Não achei que a galera do YouTube ia me sacanear dessa forma. Pô, parecendo o Brenos, rapaziada. Só que aí vocês não me ajudam. Qualquer coisa que eu fizer, eu vou estar parecendo alguém. Impressionante. Eu tenho o rosto mais comum do mundo. Eu pareço o Info Tricolor. Apareço o Brenos. Pô, pareço todo mundo. Só não pareço eu. É foda também. Mas o Brenos é melhor do que o Info Tricolor, né? Menos feio, né? É isso. Eu queria comentar isso aleatoriamente mesmo. Valeu. Nossa, na hora do meu chute o maluco conseguiu. Eu dei uma tropicada, né? É, tem muita bola rolando. Cala a boca, Vila. Com todo respeito. No máximo do respeitinho. Teria como você ficar quietinho. Eu dei uma balançada mesmo. Eu podia ter dado um passe ali. Mas eu tive fome de gol. Acabou que eu tô passando fome até agora. Peraí, pô. Pô, quem riu disso aí é sacanagem. Rio disso aí é bobagem. Quem riu disso aí é bobeira. Criancice. Olha, que goleiro safado, irmão. Eu tô querendo fazer o gol de fora da área, né? Mas tá difícil, pô. Nossa, pegou na boca do maluco. Tomou-lhes na boca. Tchibu. Cortou-a. Cortou-a. O Real Madrid tá à frente. Lá na frente, no campo adversário. Toma! Acho que esse daí foi de fora da área. Acho que foi. Que se pá foi, hein? E se eu não dei um passinho ali pra frente? Vamos ver. Não, não, não. Foi de fora mesmo. Toma, que belo chute, hein? Que isso, hein, papai? Não, não comemora nada não, Celote. Tô na bronca contigo. Tô na bronca com o Celote. O time tá ganhando e continua indo pra cima. E, em esporte, se informa. Dois... Vamos, faz! O que é isso, hein, Vinícius? Aí sim. Eu meti dois gols, dei uma assistência. Vinícius Júnior! Uma bela assistência. Foi milimétrica a assistência. play, a zaga ficou na saudade. E aí bateu com categoria. Cara a cara. Cara a cara. E ainda bola colocada. Face a face. Tá ficando feio. 3 a 0. E lá vai eu. Eu ia dar o passo pro Diogo Jota ali, hein? Termina o jogo. É, fazer isso na pré-temporada é fácil, né? Depois a gente não consegue jogar o ano todo. Impressionante. Tirei 9.6 de nota. Fiz dois gols, dei uma assistência. Vinícius Júnior fez um gol, dei uma assistência. O Elmas deu uma assistência. E é isso. Valeu, valeu. Vamos. Ganhei muitos pontinhos. Não que isso me interesse nesse exato momento. Quero saber das propostas em meu nome, rapaziada. Cadê? Não estou vendo. Tá aí nosso time. Vou mudar o uniforme pra gente ir usando os outros uniformes, né? Pera aí, eu quero usar esse daqui. Eles podem ficar com esse uniforme vermelho aí. Tem problema, mano. Só eu mesmo que quero... Quero ficar alternando os uniformes. Quero me ligar um pouco mais nisso. Vamos que vamos. Estamos aí no stage municipal. Começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Meu nome é Gustavo Villani. Eu estou aqui com o Caio Limeiro. Meu nome é Gustavo Villani. É uma assistência pra gol. Vamos hoje pra segunda rodada da fase de grupos. Liverpool. O ruim de ter essa missão de assistência é que depende mais dos caras do que de mim, né? Às vezes eu deixo o cara na cara pra fazer o gol e ele vai lá e perde o gol. Nada decidido. Então, as duas equipes devem vir... Vixe. Ai, na hora que eu ia dar o passe. Na verdade, eu dei o passe, mas errei, né? Dá o passe direto na marcação. Vem, bola rápida. Que isso? Inacreditável. Que isso, Vitor Roque? Você é maluco. Ai, tá vendo? Tá vendo? Que chance o Real perdeu agora. Eu dei o passe pro Vitor Roque, mas aí ele não... Nossa, a gente tá bom. Nossa, e do Rodrigo ainda. Malco brancou a lei do ex-nóis, rapaziada. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Villani. E na hora de finalizar, ele suportou bem a pressão pra fazer o gol. Sim, rapaziada. A gente tomou, a gente tomou. Tomou a lei do ex. Eita. Peraí, peraí, peraí. Me agrediram aqui. E fim de papo. Final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo. Tamo perdendo. Que legal. Sim. Linda a bola enfiada. Perdendo de dois gols agora. Que feio. Agora são dois de vantagem. E ex-sport se informa. 2x0 no placar. Caraca, esse Cucuréia aí, ele tá acabando comigo, irmão. O maluco veio pra mim marcar, tá fazendo um trabalho impressionante na marcação do meu jogador. Ah, mas eu também tô um cabaço também nessa partida, pô. Tudo que eu faço der errado também. Toma. Só pra colocar a gente no jogo de novo. Vamos que vamos. Só mais um. Só mais um. O Vitor Roque correu muito coladinho comigo. Eu queria dar assistência pra ele, mas ele tava muito coladinho comigo. Acho que eu nem ia conseguir dar o passo pra ele. Ele correu errado. Vai ficar difícil também, né, meu mano, o Vitor Roque. Ih. Caraca. Caraca, cortou a derrubada. O dois. Eita, caraca. Cortou a derrubou o mesmo ao do próprio time. Cortou é maluco. Cortou a gosta da maluquice. Bom, vai acabar aí o último lance. Tibu, Cortou a. E termina que a gente perde. Foi uma partida disputada, mas faltou saber controlar um pouco melhor. É, foi equilibrado mesmo esse jogo aí. Uma hora o Liverpool batia, outra hora o Real Madrid apanhava. Foi equilíbrio total. Coisa de louco o equilíbrio dessa partida. Coisa de louco. Coisa de maluco. E aí as propostinhas, hein, rapaziada? Nada ainda? Joga aí, então. O que eu tô achando? E é isso. Enquanto não chega a proposta, né? É o que tem pra hoje. Vou até mudar os uniformes aqui. E vamos que vamos. Olha quem tá no aquecimento. Olha quem tá no aquecimento. Samuel Lino. Que nome feio. Lindo Passamos um gol Dei uma assistência É isso, vamos embora Fazer isso aqui E tá fácil, só tem que participar de um gol Vou fazer um gol, dá uma assistência E a Nota aprimorada É dois Um gol e uma assistência Duas assistências, dois gols Meu Deus, chuta pro gol Caraca, bicho Nossa, mas eu me irrito tanto com o ataque do Real Madrid Que os caras não chutam pro gol Porque só não chuta pro gol Só, só Pô, jogador profissional de futebol Quando chuta pro gol, nem compreendeu com pouco Mordendo a canela? Mordendo a canela Isso tá na regra? Acho que nem pode fazer isso não, cara Olha o Samuel Lino aí Minha nossa senhora Nossa, golaço Esse moleque é brabo Que nem deve ser moleque mais, né Deve estar já com uns 30 anos aí, né Esse Xavi Simons É Xavi Simons, né Nossa, o Vitor Rock é muito trouxa Nossa, o Vitor Rock ainda consegue me atrapalhar Vai! Nossa Toma Esse goleiro aí também Aí é osso Quase que foi um gol contra, hein Nossa Deu um carrinho no maluco do meu próprio time Bagulho é raça Dane-se Ah, mas foi contra o seu próprio time Não ligo Bagulho é raça Bagulho é raça Rapaziada Bagulho é raça Bagulho é raça Bagulho é raça Tem que ser raçudo Toca na bola Recomeça o jogo É o segundo Na tentativa do empate Eles descem pro ataque Pega o goleiro Tá viva Perdem a chance Não tinha nada Que defender isso aí, não Canalha É pra ampliar a tensão Gol Pra liquidar a vitória Canto alto O meu time é uma vergonha Não é que eu tenha jogado um primor técnico hoje Hoje eu tô abaixo também Mas eu sou um ser humano, né Não tem como jogar todas as partidas bem É meu time também Não me ajuda Vai lá, cortou Ah, faz seu nome Puts grilo Puts grilo, meu É isso Se lascamos aí Perdemos mesmo Proposta Pelo homem Nada ainda Vou jogar aí Meu último Jogo do vídeo Contra a Inter Vamos ver se eu consigo Meter uma lei do ex Ganhar esse título, né Quem será Quem será O Outstadia Evito uma derrota Evito Ou não Também Vou tentar É um jogo É um jogo entre dois grandes times Que tem tudo pra ser bom Vilani E tá todo mundo esperando Por um grande espetáculo Aqui nessa UEFA Super Cup Agora nos resta Você joga na minha cara E tá tudo bem Toma Toma Na moral A Inter A Inter de Milão Me causa sentimentos mistos Eu tenho um sentimento de gratidão Muito forte pela Inter Por ter sido o time Que me deu oportunidade Na Europa Eu saí do Vasco Pra Inter De Milão Tipo Fiquei muito contente De não ter acreditado em mim Mas aí logo em seguida Eles Simplesmente se desfazeram Se desfizeram De mim, né Pô Me deixou muito triste Porque foi a primeira vez Que eu tive Essa sensação, né Dos caras estarem Se desfazendo de mim Foi muito ruim Foi muito ruim E aí eu tenho Esses dois sentimentos Pela Inter Muito doido isso, né Caraca, mas hoje Caraca, mas eu tô Tô um traste, mano Não é de agora, hein É uma coisa estranha Com esse jogador aí Acho que deve ser A tristeza de jogar No Real Madrid Da forma que tá, né O sentimento O clima Não tá mais o mesmo Ele tá muito mal Acho que o último jogo Bom que eu tive Foi a final da Champions League Que eu entrei como reserva Depois disso, irmão Nada Nada que eu tento fazer Dar certo Nenhum cortezinho Driblezinho rápido Nada Passe Sai tudo errado A Inter perde a bola Interceptada no lance A única coisa que meu jogador Tá conseguindo fazer É correr Só Aí, ó O passe não vai Não vai nada Bom passe Por elevação Pegou Linda hora Marcação alta Pra recuperar a bola E termina O primeiro tempo Tá aí Apito final Da primeira etapa Intervalo de jogo Daqui a pouquinho Tem mais bola rolando Vamos Segundo tempo Vamos nessa aí Esportes Mostra pra você Até aqui Tudo igual No placar E Pô Tá Smith Browey Leu bem Se posicionou E cortou a bola Bora Passou de passagem Caio Vamos mais uma Isso Toma Eita Aí Agora eu joguei bem Agora eu joguei bem Limpei um Limpei outro Eu achei que a bola Era pegar nos camisas Acesa aí Não sei como é que Não pegou nele Esse chute Um golaço Esse gol Foi Em Uma NNN G Priceless Eu confirmo Placar um a zero Bora Oxe Por que o goleiro dos caras Tá aqui fora Por que Mano Por que o goleiro dos caras Tava ali Não sei Sério Alguém Alguém Consegue me explicar Por que o goleiro dos caras Tava ali Eu nunca vi isso O goleiro assim O goleiro por nada Não tinha como perder Essa Aí facilitou Mano O goleiro por motivo nenhum Tava lá na intermediária Olha lá o goleiro Por motivo nenhum Ele não sai Oxi Bugou Bugou O jogo bugou Rapaziada Ah não é possível É sério Não estou entendendo Ele foi substituído É Agora tem alguém lá no gol Uma Que bagulho bizarro Não entendi nada Agora Eu estou achando Que esse cara Que está no gol Nem era para ser goleiro Olha o tamanhozinho dele Acho que esse cara Não é goleiro não Rapaziada Acho que o jogo Bugou legal mesmo Fazer mais um gol No meio de campo Não Não Toma Olha ele Olha ele Que savado Mas eu fui campeão Decidi a Champions E decidi a Supercopa da UEFA Para mim toda competição Vale um tantão Assim É competição Não vale taça No final não tem um campeão Então para mim Vale um tantão Assim Todas Qualquer uma Meu instinto De competir É Extremamente Aguçado Junto ao pódio Junto ao pódio A galera faz barulho Na arquibancada Oi 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 Para subir na taça Mas ainda não subiu não Pera aí Vai subir Ó Lá vem Lá vem Lá vem Quer dizer A torcida começa a acreditar E joga junto Você está cheio de confiança O início promete Vilanê Agora é a hora da foto dos campeões Uma galera que está ali se preparando Para o início da temporada Nada vi Tem que comemorar Tudo bem que é pré-temporada Mas é uma conquista E o ano promete Com isso Terminamos esse episódio aí Com título E sem transferência Impressionante Melhor jogador da competição Vai para o Matheus do Real Madrid Logicamente Winners Borussia Dortmund Fecha de contratação Alexandre Ganache Apresentado no Caraca Mas o Northam Forest Tem time potência Irmão Caraca Até eu quero ir para esse Northam Forest agora O cara O time do cara É brabissimamente Brabíssimo Tá A La Liga já vai começar Né E Bom A gente tem Três semaninhas aí Duas semaninhas Vai Para a gente tentar A Transferência Vamos buscar então Né No próximo episódio Ver se a gente Recebe alguma proposta A gente continua Na Na lista de transferência Por opção do Real Madrid Não foi a gente que escolheu ir Para A lista de transferência Eles mesmos que colocaram a gente Então vamos tentar buscar o nosso Né Vamos tentar É Ir Para algum outro time A minha ideia principal É ir para o Barcelona Para poder jogar contra os caras Provar para eles que eles estavam Errados E é isso Certo Então é isso rapaziada A gente se encontra no próximo episódio Para a gente fazer essas paradas De tentar essa negociação Para o Barcelona Esperar essa proposta E ver o que a gente faz Tá certo Então mais uma vez Muito obrigado Valeu por estar comigo aqui Mais um dia Espero que você tenha se divertido Com esse episódio Espero que você esteja se divertindo Com essa série E Bom Gostaria só de lembrar mais uma vez Já estou ansioso Para a próxima série de Do FIFA 24 Né Que eu vou fazer Modo carreira jogador Logicamente E Pô Já estou Pensando aqui Como é que vai ser Tentando criar alguma historinha Na minha cabeça Para que a gente comece E que seja alguma coisa Bem legal para a gente Tá bom Então é Nós estamos juntos Muito obrigado Eu vou ficando por aqui Rapaziada Eu sou o Matheus E eu Fui E fala aí pessoal Beleza Aqui é o Matheus Passando o final do vídeo Para mandar aqueles salves Marotos Que vocês estão acostumados A ter aqui no canal Vídeo sim Vídeo não Mando salve para vocês Estamos aqui para mais Um diazinho com salve Certo E o salve de hoje é para Bielzinho Off Avante Palestra Samberg Gameplays E um salve especial Que essa pessoa Que não pediu Mas eu queria muito Agradecer ela Que é o Leonardo Fernandes Que ele contou Quantos títulos O Matheus Júnior Tem na carreira Então Se você quiser saber Passa aí No episódio 108 Que está lá O comentário fixado dele O cara é incrível Ele contou Os nossos títulos todos Rapaziada Eu não tinha noção De quantos títulos Eu tinha ganhado na carreira E o Leonardo Contou para a gente Muito obrigado Então salve para você Meu querido Tamo junto É nóis E eu fui Tchau 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 Tchau